E olha só, nesse dia de Corpus Christi, não pode faltar o tradicional tapete de sal. E o maior da América Latina fica em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. São dois quilômetros de extensão, hein? Uma tradição que surgiu na Bélgica no século XIII e há 29 anos tomou as ruas de São Gonçalo. É na cidade fluminense que fica o maior tapete da América Latina. Eu acho muito lindo. Cada ano, a festa está cada dia melhor. O Corpus Christi, expressão em latim que significa corpo de Cristo, é sempre 60 dias após o domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Uma celebração marcada pela fé e devoção dos católicos. E essa festa movimenta toda a nossa cidade. Desde quatro e meia da manhã até às dezenove horas. Fieis e líderes da igreja de toda a parte do Estado passam por esse caminho que começa em frente à Igreja Matriz São Gonçalo de Amarante. Eu sou católica, apostólica romana. E é muito importante para mim e para a minha família. O significado do tapete para os católicos é preparar o caminho por onde o corpo de Cristo passa. Aqui em São Gonçalo, esse percurso tem cerca de dois quilômetros. São mais de 200 tapetes. O tapete de São Gonçalo é um patrimônio público, cultural e religioso do município. Para montagem, são usados em média 200 sacos de serragem de 100 litros e 50 toneladas de sal. Uma hora, duas, depende, porque tem tapete que tem muitos detalhes. Nós chegamos às sete horas da manhã, é maravilhoso, né? Você fazer parte. Cerca de oito mil voluntários trabalharam por horas para que tudo ficasse pronto a tempo. Entre eles, a pequena Laís, de apenas oito anos. Estou achando muito ótimo, porque é perfeito. Os tapetes, é maravilhoso. E meu pai e minha mãe, a gente fez hoje também.